Olá, me chamo Renan Lopes Fernandes e curso Medicina pela Universidade de Vassouras. O título do nosso trabalho é Intoxicações por produtos químicos de uso doméstico em crianças. Ele foi desenvolvido por mim, pela Cristina Fildaga Afonso Pinheiro, que é docente do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde pela Universidade de Vassouras, e pela Maria Cristina Alvenda de Souza, que é docente do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas em Saúde pela Universidade de Vassouras. Primeiramente, devemos entender o que são intoxicações. Intoxicações são o conjunto de sinais e sintomas tóxicos causados pela ingestão acidental ou não de alguma substância química, como algum alimento, algum produto de limpeza, alguma planta. E as crianças são as principais vítimas de intoxicação, por elas serem curiosas de querer explorar as coisas ao seu redor, e isso faz que elas levem esses materiais, que muitas vezes são tóxicos, na boca e acabam se acidentando. Dados do Sistema de Informação em Saúde, o SINAM, mostra que as intoxicações mais frequentes em crianças são por medicamentos e por produtos químicos de uso doméstico. Assim, recomenda-se realizar algumas ações para diminuir esses indicadores, como manter esses produtos fora do alcance e do olhar das crianças. Então, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre intoxicações por produtos químicos envolvendo crianças no Brasil. Na metodologia, utilizamos algumas plataformas para pesquisa dos artigos. Utilizamos a base de dados Cielo e Google Scholar, com os descritores Intoxication and Children. Fizemos uma busca no repositório institucional da Fiocruz, com os descritores de intoxicação e produtos de limpeza. Fizemos uma busca de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DataSuis. Realizamos uma pesquisa também na plataforma da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, a respeito do risco de intoxicação e acidentes domésticos. E assim, utilizamos artigos em inglês e português publicados entre 2006 e 2020. E foram selecionadas, então, 14 referências para o estudo. Werneck, ele analisou em seu estudo, em 2009, ele analisou o fície de atendimento de emergência de oito hospitais da região metropolitana do Rio de Janeiro, no período de abril de 2001 até março de 2004. E ele mostrou que foram registrados 1.574 casos de intoxicação exógena em crianças de até 5 anos de idade, ou seja, de 0 a 5 anos. E desses casos, 40% foram intoxicações para produtos químicos de uso doméstico. É um número bastante expressivo, é bastante alto, e isso reflete, então, a alta taxa de intoxicações por esses produtos e demonstra a necessidade de realizar ações para evitar esses acidentes. Já o estudo de Vilância, realizado em 2020, ele registrou que os produtos químicos que mais causaram esses acidentes foram produtos à base de proclorito de sódio, que seria o cloro e água sanitária, e à base de hidróxido de sódio, que seria a soda cáustica. Como esses produtos são muito utilizados no dia a dia, eles são muitas vezes armazenados em locais de fácil acesso, e isso permite que as crianças entrem em contato e acabam se acidentando. Dados do Centro de Informação e de Assistência Toxicológicas demonstram que os registros de intoxicação aumentaram até 23% de janeiro a abril de 2021, em relação ao mesmo período de 2019. Isso reflete a influência da pandemia da Covid-19 nesses acidentes, já que houve o maior consumo de produtos de higienização, e esse maior consumo desses produtos tem uma relação direta com essa alta taxa de intoxicações. Em Martins, em seu estudo realizado em 2006, ele reforçou a importância de realizar ações para evitar esses acidentes, como a implantação de lacres de segurança nesses produtos, o armazenamento em locais altos para que as crianças não tenham acesso, e também a manutenção dos produtos nas embalagens originais. Pois se eu armazenar um produto em uma embalagem de refrigerante, por exemplo, a chance da criança se confundir e acabar de acidentar é ainda maior. Aqui está uma tabela, que estão os dados de intoxicações exógenas na faixa etária de 0 a 14 anos no período de 2017 a 2021 no Brasil. Esses dados foram retirados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, e a gente pode observar que o total de intoxicações exógenas, 18.733, o que representa 14,54%, são intoxicações por produtos químicos de uso doméstico. É um número bastante alto e bastante expressivo. Então podemos concluir que a taxa de intoxicações por produtos químicos domésticos é alta nas crianças. Vale ressaltar também que com a pandemia da Covid-19, houve um consumo maior de produtos químicos de uso doméstico, e consequentemente o maior número de intoxicações por esses domes sanitários e crianças. Por isso, ações para evitar a ocorrência desses acidentes devem ser realizadas, a fim de reduzir a taxa de intoxicação por esses agentes tóxicos. Aqui estão as referências. Obrigado.